E na próxima segunda-feira, dia 3 de abril, no auditório do Sindicato Rural de Campo Grande, acontece o 30º Encontro de Tecnologias para Pecuária de Corte. E para falar sobre este curso, eu converso agora com o presidente do Sindicato, Rui Fachini. Rui, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nelly, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Primeiramente, conta para a gente quais serão essas palestras e quem serão os palestrantes. Ótimo. Bom, Nelly, segunda-feira, dia 3 de abril, nós estaremos recebendo no Sindicato mais um evento. É o 30º evento do Sindicato Rural de Campo Grande, que a gente chama como Encontro de Tecnologia Pecuária de Corte. E esse é um dos carro-chefes nossos. Uma vez por ano tem esse evento onde a gente reúne os produtores e levamos as palestras de acordo com a demanda. E esse ano ficou definido cinco palestras, nós mudamos o formato. A partir desse ano vai ser no período da manhã, das 7 às 12h30. E estaremos falando sobre questão de clima e pecuária, onde teremos o Reis, que vai estar conversando com a gente, vai estar palestrando. E, além dele, vai ter o Francisco Beduschi, que é o presidente do Grupo Trabalho de Pecuária Sustentável. E ele vai estar nos falando a respeito da sustentabilidade da pecuária brasileira. Teremos o Zimmer, que é da nossa Embrapa Gade Corte, que vai estar nos falando sobre manejo de pastagens. Que esse, querendo ou não, sempre é muito demandado e o produtor sempre acaba precisando de mais informações. Nunca é demais. E, em seguida, teremos o Renato Roscoi, que vai estar falando sobre o uso dos drones na pecuária de precisão. E teremos também o Maurício Nogueira, para falar sobre a atual situação da pecuária e para onde ela estará indo. E, nesse momento ainda, depois de todo o episódio recente que ocorreu, eu acho que vai ser de grande valia para nós, produtores. Ou seja, muita informação importante e não dá para perder, né? Sem dúvida, sem dúvida. Como você mesmo já disse aí, a informação nunca é demais, né? Nunca é demais. E qual que é a importância desse encontro, então, para o setor, para o setor pecuário? Eu acho que é essencial. É o momento que nós reunimos, nós produtores nos reunimos, para discutir assuntos de interesse. E, principalmente, agora, essa ansiedade de saber como esse mercado vai continuar. Nós, do setor primário, somos um dos mais impactados. Óbvio que impactou a cadeia toda de valor. Mas, principalmente, o setor primário, isso aí a gente está sentindo na pele. Então, acho que esse é o momento da gente reunir e discutir, né? É entender o que esses palestrantes, esses profissionais, têm a nos passar, né? De informação, principalmente, na nossa atividade no dia a dia, né? Informação nunca é demais. Então, como esse curso pode ajudar os produtores, é a base da informação. Da informação, com certeza. E da própria mobilização, da troca de experiências, é o momento que o network que a gente fala, né? De encontrar as pessoas, de discutir, de falar o dia a dia o que está acontecendo, né? As ações dentro da fazenda, acho que é essa relação muito positiva. E como que é feita a inscrição? A gente está fazendo através do site, www.srcg.com.br e pelo telefone 67-3341-2151. E a gente pode falar de valores, Rui? Qual será o valor cobrado? Para associado, não tem custo, né? O investimento é zero, praticamente. E para estudantes, é 25 e não associado, 50 reais. Isso que eu ia te perguntar. Então, é importante também para os estudantes participarem dessas palestras, né? Também, com certeza. Nunca é demais. Eu acho que, principalmente, o estudante novo, né? Ele está vendo tudo o que está acontecendo em tempo real e o quanto isso para a carreira dele também pode agregar, pode impactar. Então, é muito importante, tem que participar também. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Sindicato Rural daqui de Campo Grande. O que vocês têm para esse ano aí, Rui? Olha, nós temos uma palestra mensal que a gente chama de REJAM, que é a reunião jantar. Então, todo início de mês, nós trazemos um profissional, de acordo com a demanda dos associados, né? Para palestrar. Esse é um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo e que tem tido uma adesão muito grande, né? Os pecuaristas, principalmente, têm participado muito. E também os serviços que o sindicato disponibiliza, né? Departamento pessoal, a parceria com a Unimed, dentista também, né? Nós disponibilizamos de dois dentistas para atender. Enfim, essas ações que a gente tem. E também os cursos do Senar, né? Que de capacitação, principalmente para o produtor, para ele cada vez estar melhorando a atividade dele, o colaborador, né? Enfim, a gente sempre tem esses trabalhos e são inúmeros cursos que estão disponíveis, né? Entrando no site, as pessoas poderão ter conhecimento de todo o trabalho. Tirar todas as dúvidas, né? Todas as dúvidas. Qualquer dúvida também pode ligar lá no sindicato, né? Com certeza, sim. Rui, você falou aí que durante as palestras, nesse curso, vocês vão estar falando também sobre a situação atual, né? O mercado atual pecuário. Na sua opinião, como é que está o mercado agora, hoje, depois de toda essa situação que nós passamos? Olha, realmente, para nós, semana passada, foi muito pesado. Uma questão, a gente estava passando o país por um momento difícil, né? Principalmente o mercado interno com redução de consumo e a gente já estava animado porque as exportações estavam aumentando, né? A cada dia que passava, mais mercados estavam aderindo à nossa carne e, de repente, acontece isso. Então, semana passada foi muito difícil, as incertezas são grandes, mas a gente precisa acreditar que as coisas vão melhorar. Lógico que isso demanda tempo, né? E está difícil. Caiu, né? A rouba realmente teve uma queda acentuada, já estava em queda e agora acelerou mais. Mas eu acredito que, a partir de agora, o mercado começa a retomar. Os países que estavam indecisos, que suspenderam, já estão retornando. Então, eu acredito que, em breve, a gente consiga retornar, melhorar essa situação. Agora, demanda um esforço de toda a cadeia. Esse eu acho que, eu acredito, eu percebi, eu tive em São Paulo essa semana, que passou, e vi que as pessoas continuam comprando. É interessante. Então, isso é positivo. Eu acho que é o momento para a gente nos fortalecer. Depois da tempestade vem a bonança. Eu acho que a gente precisa acreditar e realmente trabalhar. O desafio é grande. O produtor tem feito o seu trabalho de casa. Tem nessa questão de melhoramento genético. A gente reduziu por quantos anos a idade abate. Investimos em sanidade, principalmente no Mato Grosso do Sul. O país tem trabalhado muito e tem produzido carne de qualidade. A gente é referência. Temos boi a pasto, que o mundo não tem. Então, esse eu acho que é um dos grandes diferenciais. Então, vamos trabalhar. Eu acho que o momento é difícil, mas a gente tem que acreditar que vai melhorar. Sabemos dessa crise moral que o país vive. Mas a gente tem que acreditar e nós, principalmente, do setor primário, precisamos nos unirmos cada vez mais e tocar a bola para frente. É importante você falar sobre isso, sobre carne de qualidade. Nesse momento é importante mesmo que as pessoas saibam que podem confiar na nossa produção. Com certeza. Eu acho assim, o sistema de inspeção nosso é muito rígido. A gente, infelizmente, a gente teve essa caída. Eu acho que o Brasil tem um grande defeito de querer resolver tudo de uma vez e achar que tudo vai ser resolvido imediatamente. Recentemente, nós tivemos nos Estados Unidos um problema de vaca louca e eles imediatamente, foi pontual, eles conseguiram passar essa mensagem e resolveu. E nós, infelizmente, vivemos esse retrocesso nesse momento. Mas eu acredito que a gente sai dessa. Então, para encerrar, Rui, faz para a gente um convite para o pessoal de casa participar do encontro segunda-feira. Eu convido a todos a participarem com a gente. É um momento importante dessa união, dessa mobilização. E, com certeza, a gente vai estar com profissionais de primeira linha que vão passar para vocês as mensagens e, realmente, as demandas e tudo que está ocorrendo no nosso país e no mercado nesse momento. Muito obrigada pela sua participação, viu, Rui? Seja sempre muito bem-vindo a vir aqui conversar conosco. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.